Cadastro Ambiental Rural atinge 59% da área a ser cadastrada. Isso equivale a oito alemanhas. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e que reúne informações ambientais. O prazo para se cadastrar termina no dia 5 de maio de 2016. Até lá, a estimativa é de que 400 milhões de hectares estejam no sistema. Mais informações em car.gov.br